Nayara usa o carro por aplicativo todos os dias para ir trabalhar. Atualmente paga cerca de 60 reais por dia, ida e volta. No antigo, o serviço, que era mais perto de casa, já sentia a diferença no valor. Eu pagava o valor de 8 reais, 9 reais. Agora, nos últimos 12 meses, que teve esse aumento considerável, eu estou pagando praticamente o dobro. Eu cheguei a pagar 16 reais. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o aumento no preço do transporte por aplicativo em Goiânia nos últimos 12 meses foi de 74%. E isso tem feito com que muita gente que já tinha abandonado o transporte coletivo volte a usar o ônibus. Hoje, a tarifa é de 4,30 reais para qualquer ponto da cidade ou região metropolitana. Janete só usa o aplicativo quando muito necessário. Quando está chovendo, no caso agora, a gente pega o Uber. Igual hoje mesmo, eu demorei mais de meia hora para conseguir o Uber e o valor estava alto. Mesmo se eu precisava vir, eu vim aqui, não passando assim, só que agora estou voltando, vou voltar de onde? Ainda segundo o IBGE, Goiânia foi a capital com a maior inflação para o mês de outubro. Atingiu 1,53%, o maior aumento desde fevereiro de 2003. Além da energia, o combustível foi um dos principais motivos que impulsionaram a inflação e, consequentemente, afetaram o preço do transporte por aplicativo. O motorista confirma esse aumento e a insatisfação do cliente. O pessoal tem reclamado? Muito, reclamado muito. Só que o aplicativo não repassou até agora para nós o aumento que eles estão cobrando dos passageiros. Os motoristas fazem um trabalho social, pelo qual as pessoas pagam esse valor pequeno, largam os seus carros em casa, vão beber em bares. São vários bêbados tirados da rua. Por isso, temos que ter um olhar especial do poder público, eu falo dos governantes, uma forma de sentar conosco para poder nos ajudar.